Música 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 Tem chá, tem chamate, tem café, tem chocolate, tem bolo, tem cuscuz, tem bolinho, em qualquer hora, bolinho em qualquer hora, né, tem muita coisa, né gente, café com biose, vamos embora, vamos embora Música Música Boa noite, boa noite a todos, boa noite ao Saturno, boa noite ao Jardim, e eles vão fazer gerenciam especificamente, né, eles vão dar boa noite, e agradecer a presença de vocês aí, do senhor Bernardo Ortiz, senhor governador, e aí assim, e as amigas da Nassim, e com vontade, meu amigo lá, se eu for falar a mão de todo mundo, aí não vai levantar, mas um abraço a todos Música 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 E agora a saideira com Saturno e Jair da Zé, olha que maravilha, e vivo o pessoal que está chegando É uma delícia ver vocês aqui, é uma delícia ver todo mundo de vocês sentadinho Outra coisa, está querendo café? Está lá, tem chá? Está lá o chá, tem chocolate? Tem chá, tem salgadinho, tem bolinho, tem banana, tem tudo lá Até pato tem ali, né? Muito bem, só que o chiquinho não chame de pato, é que é galinha na bola Vamos lá, Saturno, Jair das Neves, atenção meu Deus, fala com o Rafael da Rádio Cacique, ele está ali De que avisa xadrez, esperando a sua confirmação domingo das 14h às 18h Pode chegar ali, eu quero registrar a presença aqui de uma pessoa muito legal O Clemente, cadê o Clemente? Estava lá fora, o Clemente Um abraço, gente, cadê as palmas para o Clemente? O Clemente é um grande milhão O Fabrício, quem estiver lá fora, você pergunta, não me faça para mim Que a gente vai falando no mundo da turma, Clemente, se você não tomar um café e um chocolate Chega na mesa, viu? Outra coisa, aqui ninguém precisa ter vergonha de comer, não Porque essa mesa aqui, eu sempre digo, a gente lota vezes as coisas Eu não quero que fique nada na mesa, que é tudo feito para vocês Quando a gente faz festa, é para vocês, pergunta para o Fabrício, faz ele, ele fala em bom Quando o pessoal chega lá, entra aqui, toma um cafezinho, tem um bolinho aqui Pergunta para o Venâncio, olha lá, doutor Venâncio, nosso violeiro doutor Venâncio Na rede municipal Pergunta para o Venâncio em Minas Gerais Quando o pessoal chega lá, entra aqui, toma um cafezinho É assim, gente, vocês são hospitaleiros Vocês são descendentes de pessoas bacanas Olha, se você pensar na sua avó, no seu vô, na sua... Você esperteza que essa família acabou com a sertaneja? Tá bom? Então tá bom Opa, um abraço do Maurício e a Elza A Cicla, essa amiga, viu o que eu queria falar, né? A mesa vai lá e sem vergonha É, com o coquinho É, o que é o chefezinho? Pessoal, vamos começar Estamos em época junina, né? Então eu vou tocar uma música que combina bem com o Tessunina Que se chama Morelinha Linda, né, Jair? Isso Nós cantamos Morelinha Linda, né, Jair? Mas serve para as dovinhas Serve para as morenas, para as doivas, para as uvas Né, Marcio? É uma homenagem às mulheres Então, viu, Elza? Nós cantamos Morelinha Linda e vai para todos As dovinhas, sabe? Isso Cabelo emarela É, né, Maurício? Então, como é? Eu quero ver vocês cantarem também Quem cantar mais aí Vai ganhar uns cortes Uns cortes de bolo Eu quero ver vocês cantarem também Eu quero ver vocês cantarem também Grita com o relógio e o meu linda No rosto, no rosto, no rosto, no rosto Deixando a distinção e a presença A pensar nunca mais Porém linda linda com o meu bebe É buscar a saudade longe de você Porém linda linda com o meu bebe É buscar a saudade longe de você Beleza! Vá! Cante tudo, cadê o meu bebe lá? O amor nasceu sozinho Não vai precisar cantar A paixão nasceu no leito Auxilha de glória Você nasceu para outros Eu não sinto a ti, amém Porém linda linda com o meu bebe É buscar a saudade longe de você Porém linda linda com o meu bebe É buscar a saudade longe de você Eu não sinto a ti, amém Eu não sinto a ti, amém Eu não sinto a ti, amém Agora vem linda com o meu bebe Eu tenho o meu cano lindo O meu bebe é o meu bebe Eu canto com seus beijos, para de voltar a você Que saudade da floresta, que saudade de você Orelhinha linda do meu peito, é triste a saudade longe de você Orelhinha linda do meu peito, é triste a saudade longe de você Eu tenho meu casalinho, que saudade de você Eu canto com seus beijos, para de voltar a você Que saudade da floresta, que saudade de você Orelhinha linda do meu peito, é triste a saudade longe de você Orelhinha linda do meu peito, é triste a saudade longe de você Orelhinha linda do meu peito, é triste a saudade longe de você Orelhinha linda do meu peito, é triste a saudade longe de você Obrigado, Santurbo, obrigado Jairo das Neves, obrigado Vem pra cá meus amigos, dupla, olha aí Veranço, Almir e Veranço, cadê as palmas? Almir e Veranço, mais palmas, vamos bater palmas, vamos bater palmas aqui E vamos tomar um cafezinho, e vamos tomar, olha Tem chocolate, tem cafezinho, chegou agora de Tremendé Grande cantor, grande artista, meu amigo Ted Berrante Cadê as palmas pro Ted Berrante? Olha que maravilha, que até caviola Carcadinho Tremendé 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É, eu peço aos pais aí uma música que eu gostei do Brasil. Quando pega na viada, na pesquisa de façade Canta moda do passado, ele é todo em pé pra chanar Ele voltou a sua vida, e quando ela soltei Das coisas que fazia, os tempos de glória tem Mas sempre foi respeitado, na parte do mundo este Brasil inteiro E com Deus vai te saber, onde é que é o Brasil inteiro Quando encontrar o reino, lembre-me a sua idade É uma sombra do passado, é um espírito da sua idade Ele voltou ao seu pai, com marinho e amizade Ele estava com seu ser, vai obter a velocidade Sombra do passado, é um espírito da sua idade Como velho, a parte do chaná, quando voce foi criado A velha está viva, vira, 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 amor Como velho, brava, vira, 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 vira A grande avance é o peça, C'est-o, e a questão de no passar, E tudo é bom para. Rapaz, essa aí foi bem caipirinha, bonita Palmas para o Pelo Sertanejo Cadê a palma? Outra coisa, meu Gessé Eu já vou dizer Ô, Zé Carlos, um abraço pra você, viu? É, tem som, tá, meu Zé Carlos, tem som Eu vou dizer uma coisa pra vocês que estão aqui, hein Café com viola, é feito pra vocês E não pode, e não pode, ouviu o André? Não pode soprar nada na mesa E a imprensa que tá aqui, peraí, fala dela Bom, TV Cidade recebe um aplauso de vocês, tá ali gravando tudo E atenção, TV Cidade e São Luís do Parantiga Olha aí, que maravilha Tá ali, São Luís do Parantiga, cadê ele? Também filmando com São Luís do Parantiga Representante lá, dessa empresa linda, maravilhosa O escritório, a folclórica de São Luís do Parantiga Que tá ali gravando tudo também Pedro, Pedro, mais caipira do bar Boa noite, vai cantar três músicas Ei, ei Doc, bom, alemão Vê, caindo! Olha aí, doutor Cidade Tão mozada tá lá, da, da Estrela trinta, que não me falo, eu sei Tão mozada? Tão mozada Lulada lá, da Tão mope que jurou, minha vida Ele vai te amarguir, e vão nos podrever. Eu vou te dar, eu vou te dar no Condé, down para que a gente camada, e vão se põe. Dia vai te dar. Dado o Pabacu, minha Gein, do meu bem Agora 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 o Pabacu, minha Gein, do meu bem A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 É Bené o nome dele. É Bené. Cadê as palmas? Bené. É o Bené, gente. Atenção, Moreno Verá, hein? Próximo vai ser você, Moreno Verá, hein? E todos que estão aqui vão cantar. Aquelas dúvidas que estão aqui vão cantar. Olha, gente. Olha o Moreno Verá chegando aí, né? Não é qualquer hora que a gente tem um Moreno Verá aqui na auditoria, não, viu? É, Moreno Verá de São Luís do Pará, hein? Gente, bom. Meu amigo Bené, olha o que ele faz com o violão. Vamos testar. Cadê o Saturno? Cadê o Saturno? Vamos testar o violão dele. Gente, só lhe dá uma passadinha no violão. Ele não usa bandeira, não usa camaquinha, não usa bandolim. Mas, olha, olha, olha o... Olha como é que ele toma o violão. E a sombra, 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 do turismo que está lá, pessoal. É isso, cara. Olha o violão, galera. Olha o violão, vai. Vamos lá, Bené, três minutos que eu vou fazer. Você ajudou? Você ajudou. Vai. Alô, só. Alô, só. Olá, mundo macique, você pode parecer para mim também dos Santos. Sei, mas diria uma coisa a você, sobre quem ou se fazia. Hoje eu moro em Cláudia, e chamo Bené, cigareira Bahia. Todo mundo chegando de pé, mesmo que olhamos a filha E aqui conflito e eu levo, e sou bonito, cara, mentira Todo mundo está presente, olhando, ai, ai, meu Deus Eu não sou o Roberto Carlos, mas esse cara sou eu Se eu não puder te esquecer, para dizer no amor Há uma estrela no céu, e o pé do amor mudou Se não puder me esquecer, basta dizer por aí Quando você sozinha, meu coração vai ouvir Esquecer é difícil demais, ninguém me resta mais Se é bom, um pouquinho Esquecer é você nem pensar, mas quando eu tentar Ai, eu vou gostar de mim Esquecer é você nem pensar, mas quando eu não penso Ai, eu vou gostar de mim E aí, eu vou gostar de mim O meu papai, esse amor Esquecer, você tem que pensar E quando eu tentar Que eu vou sozinho E você bateu pra mim A noite é um avionço E a gente tem que sair do vestido ao fim Você diz que é violento Olhando a vida na mesa Meu gosto de ver É salva de palmas que é uma beleza Então meu amigo de vida Olhando mais uma vez A palma que bate pra mim E eu entregunto pra você O Belém, eu posso fazer uma saideira Fazendo um improviso? Se eu queria Poder pegar o nome de alguém E trair mais próximo de você Queria trazer uma homenagem? Verdade Eu já vi, viu? Ele já tá na vista Então Beto, pronto Beto? Beto A canção, hein? Tá tudo feito Tudo legal Tô contando uma história É sensacional Você disse que é bom Que é a bonita do médico Meu amigo Bernardo Aí ao lado da médica Então você vem de mim Considindo esse treino Eu quero um favor Agora uma salva de palmas pra ele Eu tô tão presente Eu mostrei o direito Aqui na cidade de Palma da Terra Onde tem um jeito Encontrei realmente Olhando atentos os homens Quando eu cheguei aqui No ano de 81 Encontrei um grande amigo Olhando as vidas em Malta Trabalhou com um cliente Nesta nossa cidade E ele está presente agora Mas mesmo que é bem feliz Eu quero uma salva de palma E com o respeito O Bernardo Ortiz Como é que é, gente? Alô, amigo Obrigado Obrigado, Bernardo da Bahia Quem gostou para ter palma Com o Bernardo da Bahia? Gente, o Bernardo da Bahia É improvisador, meu amor Lá na Bahia eles falam Improvisador Tá bom? Não é improvisador Não é improvisador Não é improvisador Se ele gostou É até bom demais, né? Bené da Bahia E agora Moreno O Verá Destaque do Vale Destaque de São Luís É com você, Moreno O Verá Boa noite, gente É um prazer estar aqui com vocês Espero que seja tudo isso que ele falou Já aconteceu um fenômeno aqui A viola tem aquela coisa O meu vioreiro passa metade da vida Afinando a viola A outra metade tocando a gás afinada mesmo A minha voz A少io Boga Chora, viola, chora No coração do tocador Que canta para a Course e Morena Não faz distinção de pouco Chora, viola, chora Teu ponteio é o que festeja É certo que da viola Nasceu a música receta mesmo Que hoje a tem esquecido E a tem deixado de lado Mas saibam que no Brasil inteiro A viola tem o seu legado Chora, viola, chora De norte a sul do meu país Plotando da alma do povo A nossa música raiz Chora, viola, chora Do divino ao santo reis Que Jesus Cristo e São Gonçalo Abençoe a nossa viola outra vez Teu ponte mais em conta viola E nos braços brilhantes Já canta a nossa terra incontrosa Fazendo versos pra morena flor E é uma casa de gente boa Que se abre e sente jambê Com a mesa parte bebida Com leões tocam do vespeiro E pode-se achar viola Nas cirandas de Paradis Sobre em Bococondola Lá no sertão do Cavalim Subindo de esposa em cunhar Mato dentro foi visitar Um tal violeiro novo Em Taubaté foi clonar Canta viola, Brasil Brasil, viola, Brasil Canta viola, Brasil Brasil, viola, Brasil E aí E aí E aí E aí E aí E aí Onde ainda encontra a viola Na noxeta de seu irmão Todo povo da vizinhança Fazer a casa não dá conta não Em um antiso ao mesmo rosário Juntos mostram a devoção Dispo e disso tem com lhe lança E os moços dançam caratião Paraná, Paraná, Viola Mato Grosso tem em Goiás Tem fulio e ponteiro Chora, chora Lá nas roças de Minas Gerais E em São Paulo Quem tem viola Também canta o Brasil Viola Na lembrança do país bonito Esquecido o violeiro acorda Canta viola Canta viola, Brasil Brasil, viola, Brasil Canta viola, Brasil Brasil, viola, Brasil Diretamente Canta viola, Brasil E aí E aí Olha a cidadanda Baixa É mentira Óh, óh 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 É É É uma honra estar aqui com vocês Acho assim, esse evento, assim, incrível, maravilhoso É, é uma coisa que tem que ser fomentada mesmo Vocês estão aqui na prefeitura de Italação, parabéns aí, parabéns Parabéns a todos E isso aí é o que deixa a viola viva Tocar uma música aqui de homenagem ao Paul Eca, que é o filho de ouvir de Santos e da Índia Uma música do Eupídeo, uma versão Uma noite de calor, uma rede de tabu, um sorvete ao chão Sobre a luz de um grandeiro, um caboclo brasileiro, canta surto em Tiação Dois 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 Brasileiro, canta sua inspiração Quando o dia pava o peito Chega até bater sem jeito Meu pobre coração Pois a sua melodia E o Brasil em sinfonia Vem no meio do seu som E quem ouve esse violeiro Ai, ai, ai Tem vontade de ver o ar Se mexe no Brasileiro Chega bem pra hoje morar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 Boa noite, 30 de junho de 2017, no Café com Viola. Moreno, gente, tem muito jeito de tocar viola, tem muito jeito de ensinar viola. O Moreno Verá, ele estiliza. Não sei se vocês perceberam que é músculo aqui, sabe disso, tem que entender. O Moreno Verá, ele estiliza, ele estiliza o jeito de tocar viola. É um estilo todo próprio do Moreno Verá. Todo mundo pega a viola e toca do jeito que vocês conhecem. O Moreno tem um estilo próprio do jeito que é para a viola ser valorizada e aparecer. Obrigado, Moreno Verá. Obrigado. Essa eu quero que vocês cantem junto, é uma congada. Tacaíso! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 eu novamente aberto o rancho, né, Freitas? Muitos amigos animou amanhã no Itaubatiano, no Vale Paraíba. Então, pra mim, é uma honra estar nesse ambiente, por várias vezes também fui convidado, mas como o Freitas falou, trabalho no Departamento de Cultura da Prefeitura do Tremembé, as atividades sempre casavam, estava sendo um bom evento do Tremembé. Então, pra mim, é uma honra estar aqui e rever alguns amigos, Marcos Conrado, que eu também um beijo, amigas Solange, também, grande, companheira, registrar a presença da Penha no seu marido lá, o pessoal do Tremembé que está aqui prestigiando também, nem sabia que eu vinha, mas também vieram, tá vendo? Tem pessoas que viraram, está dentro de sua batalha. E eu vou, então, fazer uma uma pequena apresentação e homenagear já o Overacta, de sair dali, eu vou cantar Belpílio dos Santos, a Casinha Branca, São Luiz do Paredino, que é também um celeiro de músicos e que, agora, recentemente, ele teve um festival, quando ele foi participando, graças a Deus, a incertidade da gente já foi muito boa, ok? Música 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 Antes da saideira, obrigado, Ted, desde criança ganhando festivais, então tem o dom, desenvolveu, Música Ah, tá certo. Ah, querido. Então tá bom. Eu que agradeço você pelo convite e a você pela... Porque na verdade a minha a minha não dizer assim, iniciativa de carreira, eu tô solo, muitos não sabem, mas começou aqui na Praça da Eletra, né, muito tempo atrás, quando fazia aquelas manhãs feitas vazias, e na verdade eu tive a felicidade, eu não tenho nenhuma preconceito de dizer, que um dia eu já fui um palhaço, né, Freitas? A gente tinha um trio que era nebrino a fumaça e o Freitas me batizou como pirilão, era um palhacinho pequenininho, então um dia eu já fui pirilão, passar pirilão por aí. Depois dessa vivência minha, essa convivência com os joelhos, com o Talbaté, de toda a região, me fez ainda me apaixonar mais por aquilo que eu já era apaixonado, pela música e pela música caipira, não, tenta a música caipira. Então o Freitas ter uma grande participação na minha vida artística. Obrigado, Freitas. É de sonho e de voz, de peças, de como simplesmente esperativamente, eu acredito em pensamentos sobre o meu cavalo. E de como Hunter, De Gibeira ou Ginó, nesta vida cumprindo a sol. Sou o Galipi da vida, agora é nossa mãe. Senhoradinha, pare-se que ilumina a vida escuro o trem da minha vida. Sou o Galipi da vida, agora é nossa mãe. Senhoradinha, pare-se que ilumina a vida escuro o trem da minha vida. Senhoradinha, pare-se que ilumina a vida escuro o trem da minha vida. Senhoradinha, pare-se que ilumina a vida escuro o trem da minha vida. Senhoradinha, pare-se que Hallado. Senhoradinha, pare-se que ilumina a vida escuro o trem da minha vida. E Mrs., supervivente, pare-se que estão aqui. Senhoradinha, pare-se que já caiu o trem da minha vida. Sou caipira, vira fora a nossa mãe Senhora de aparecer Que ilumina a minha escura e flui do trem Da minha vida Sou caipira, vira fora a nossa mãe Senhora de aparecer Que ilumina a minha escura e flui do trem Da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir de rola e prece Paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira, vira fora a nossa mãe Que ilumina a minha escura e flui do trem Que ilumina a minha escura e flui do trem Que ilumina a minha escura e flui do trem Ah, é um convite pra vocês Todo ano o Freitas Inclusive é um dos Os adeptos Os adeptos a esse evento A esse evento Que tem a minha espada Inclusive a Cláudia Tem necessidade Sempre sendo presente Domingo A Romaria Fluvial Que acontece nesse domingo Com saída No bairro do Padre Eterno Vai até Aparecida do Norte Seis horas de viagem de canoa Rio abaixo Chegando em Aparecida Aonde depois assistindo uma santa missa E eles retornam Então tá convidado Aquele pessoal Que não quiser Não vão descer de canoa O Freitas Já teve esse sabor Oito vezes Dá uma saída No bairro do Padre Eterno Estão todos convidados Obrigado Freitas Olha que a coisa que eu perguntei Por um pneu Mas não é porque ela gosta Qual foi tudo E vamos continuar Claremente e Clamir Vamos aplaudir Hoje eu virei um moleque presente A sede de coração E uma boa noite do primeiro Hoje eu vou te dar uma boa noite do primeiro Um ano de hoje eu vou te dar uma boa noite do primeiro E um ano de hoje eu vou te dar uma boa noite do primeiro Amém. 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 Já vai entrar na dupla que eles vão acompanhar Zé Antônio, você pode subir aqui, viu? O Zé Antônio Ele canta muito bem Com o quarteto lá, certo? Muito bem Cadê as palmas, gente? Para os violinos aí Já pode ficar aqui O Zé Antônio e o Iro Nossa, que bacana, rapaz Faz parte do quarteto também, né? Ah, que legal Vocês vão cantar junto, entendeu? Então tá bom Tá certo Vai tocar para dar uma força para ele É isso mesmo E depois o encerramento aqui com o Rony Bonet Um minutinho só, hein, gente? Bora, tem gol para ainda, hein? O Zé Antônio Tá certo Eu me foi crescendo Abrivoando o meu Enquanto eu soube Amém. 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 Atenção. Vem aí. A viola vai cantar. Vai falar mais algo. Segunda-feira abertura. Pra quem quiser participar da orquestra de viola de Taubaté. Grande maestro. César Fimienta. Ele é bom, gente. Bem, eu tomo muito viola. Quero participar onde tem viola. Aqui tem. Já foi adquirida as viola, gente. O ensaio vai ser sensacional Vai ser uma orquestra de viola de Tabaté Com o maestro César Pimenta Grande músico Vocês vão conhecer Vocês vão conhecer esse gente Vocês vão conhecer o César Pimenta E é um miolo também Segunda-feira começam essas missões Para quem quiser participar Na orquestra de viola Até o Maricomar Que nunca tocou nem boi Ele vai tocar viola Ah, não é verdade Ele sempre tocou viola Então segunda-feira A gente faz as inscrições Vamos? Abre as inscrições Para a orquestra de viola Olha, vocês querem saber Até o Pimenta vai tocar a viola Vai E tem viola Para quem toca viola Só 60 violas Cadê as palmas? Cadê as palmas? É, Márcio Roberto Carneiro É isso aí Muito bem Então vamos lá Zé Antônio e Carlos Hernandes Que são as três Acompanhados pelo primeiro E Zé Antônio Beleza, pessoal Aqui Zé Antônio Eu canto junto Com o pessoal do grupo De jeito que tem que ir Vai ver o nosso amigo Aqui que está a carreira Só Daí A gente falou Vamos cantar uma junto Não é nunca cantando Junto Não é o Carlos? Isso A gente vai tentar Vestido de cedo É isso aí Para quem não conhece Sou o Carlos Hernandes Faço o rolo do Bola do Paraíba Aqui É, para minha satisfação Estou cantando pela primeira vez Aqui fazendo parceria Com meu amigo Carlos Antônio Uma satisfação muito grande E um abraço para o meu amigo E o Rony Rony Faz tempo que não vejo eles Abração para vocês Canta muito Vamos lá então Vamos lá Meu bem Eu queria que você voltasse Ao menos pra buscar Alguns objetos Que na vez perdida Você não levou O batom usado Caído no canto Da feitadeira O vestido velho Cheio de coelha Jogado no vasco Com barca de amor Vestido de cedo O seu panequim Também me deixou Abrir o cantinho Não tem mais o amor Se não tem aquela Que tanto dor Eu também não passo De um campo humano Sem minha querida Usado e jogado No canto da vida Não sei o que faço Sem meu grande amor Eu já me acento A luz do meu quarto Quando vou deitar Porque no escuro Não vejo no espelho Meus olhos chorando Não vou na cozinha Pra não ver dois corpos Vazio na mesa Fazendo lembrar De tanta tristeza Na última noite Que nós amamos Vestido de cedo O seu panequim Também me deixou Abrir o cantinho Também vai falar Se não tem aquela Que tanto dor Eu também não passo Eu também não passo De um campo humano Em minha querida Usado e jogado No canto da vida Não sei o que faço Sem meu grande amor Vestido de cedo O seu panequim Também me deixou Abrir o cantinho Não tem mais amor Se não tem aquela Que tanto dor Eu também não passo De um campo humano Sem minha querida Usado e jogado No canto da vida Não sei o que faço Sem meu grande amor Beleza, pessoal A gente que foi ligado Sem ensaio, sem nada Qual é uma outra música Do seu carreiro amargurado Beleza? Vamos! Vamos! O que lhe é feito Naqueles beijos Que eu te dei Naquele amor Cheio de ilusão Que foi a razão Do nosso querer Pra onde foram As promessas Que ele fizeste Não se importando Que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com o outro Seja de bem Bem mais feliz E cego ainda Que nunca houve amor Entre nós Pois não sonhava Com a riqueza Que nunca tive E se ao meu lado Muito sorpresse O meu desejo É que vivas melhor Pare com o meu amor E está feliz Com o seu amado Eis aqui o peito O meu amado Que eu muito sorte E vou te amar Deus só desejo É a boa sorte Se a teus passos Mas se tiveres Algum fracasso Creia-te a vida E possa ajudar Ameu Ameu Querida pra pessoal Obrigado Antes da saideira Que vocês vão ter Poder pra encerrar aqui Eu tenho só Eu tenho três músicas deles Eu quero dizer o seguinte Gente Procure conhecer As atividades Do centro cultural O centro cultural Está com uma atividade Fora de série Principalmente Para crianças Jovens Adolescentes E crianças Principalmente Para adolescentes e crianças As pessoas lá entram muito Porque as crianças Olha Tem pra todo mundo E vem aí A orquestra Para os adultos também A orquestra ali Que rola Vai ser bacana Muitas novidades Estarão aqui Bom Agora a última Com o Zé Antônio Carlos Hernandes E já vai subindo Os meus amiguinhos aí Rony Roney Rony Roney Que eles cantam muito Vocês vão gostar Aliás Estava até concentrado Um ou dois Já viu Fora de série Então vamos lá Zé Antônio Carlos Hernandes Acompanhando Clemente e Calder Beleza pessoal Agradecer A vocês todos aí O Clemente Quem está acompanhando aí Eu Calder Obrigado aí Por acompanhar a gente Porque a gente Nunca cantou Júlio Tocada Ia ser mais difícil ainda Essa é a primeira vez Essa é a primeira vez Isso Agora a gente vai fazer Um fotão aí mesmo É saudade minha terra Se não adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus paulestia do meu coração Lá por meu sertão eu quero voltar Pela madrugada Onde a passarada Fazendo a morada Começo a cantar Com satisfação Abrei um burrão Cortando o estradão Sai a garopar E vou escutando O gado negando Sabia que eu canto Do jeito que ele vai Por nossa senhora Meu sertão querido E vou arrependido Por ter te deixado Esta nova vida Aqui na cidade Em tanta saudade Eu tenho chorar Aqui tem alguém Que diz que me lembrei Mas eu não me conflei Eu tenho pensar Eu vivo com pena Mas esta moeda Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando Eu hoje escutando Alguém tá chorando Com o gado ligado Missão da diresta Do campo e do mar Por nosso regado De rodas campinas Alto milho e guias Pássaro e canoa Das lindas lagoas De alma cristalina Que doce lembrança Daquela festança Onde tinha Doença Feliz da ferida Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas não tem fim Eu sou vocariado Mas não derrotado Eu sou rei criado Pelas mãos divinas Provinha, moizinha Já te alegra bem E já me cansei De tão sofrer Essa madrugada Estarei me partida Na terra querida Que me viu nascer Já ouço o sonhando O cabelo cantando Voando o piano Do escurecer A lua prateada Pra me amarecer A lua amareada Mesmo a noite e feio Eu preciso ir Pra ver o da linda Foi lá que nasci Pra quero morrer Beleza, valeu, obrigado Obrigado, excelente Eu agradeço Eu que agradeço vocês agora Nossa, meu Deus Eu descomentava No furo pra que eu tô bonito Viu, meu amigo? Gente, vamos receber Com uma salva de palmas Fone, rolei Vamos bater palmas Pra encerrar Vamos pra hoje Pessoal, boa noite É um prazer Muito conhecer aqui Com vocês Nós vamos cantar Uma música aqui Meia jovem Tá longe do carro branco Pra abrir E mais duas pra acertar, ok? Quem é tanto solitário Mesmo olhando na tristeza Com uma volta pra estrada Eu vi uma surpresa Uma lua e canta toda Conheita por natureza Repetei uma carona Com a delícola estrela Sinto bem pertinho de mim Com muita pele e cabeça Com o meu garoto Com o meu grão Eu passei a ser o jovem Rainha da beleza Foi o guia mais feliz Que o meu coração sentiu Ai, meu mundo encantado Perfeito que destruiu Ao ter a loira tremendo Gemendo e somando frio Parei o carro depressa Na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar as Que não fiz pela perda Vou encantar os pneus E me sentou a ver No meu barrigo assumir Só tem que um biletinho Na escala eu encontrei Quando eu acabei de ver Eu vou chorar meu filho O milho que ela dizia Por você me apaixonei Só peço que me perdoou O bom que eu lhe dei Para alimentar a esperança Do seu carro eu me parei Me procuro em muita cor Quando me der seu amor O carro eu te entregari Música Música Quem estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem folha Mas vou dar a descrição É tanto que tenho uma loira Charmosa na questão Vou dar um de presente Até me der a prisão Por ela derrubar o carro Cadê a absolvição Quando eu levar o casco Certo E eu me convido Para alimentar o meu coração Por alimentar o meu coração Música 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 agradecendo a vocês não existe não existe nenhum projeto onde o público não participe o público tem que participar e vocês merecem essa mesa que a gente faz com carinho vocês podem pegar tudo que tem na mesa essa mesa é feita para vocês essa mesa é para relembrar o que você e a sua família os nossos ancestrais os nossos avós faziam para a gente na roça entra, toma um cafezinho fica para gozar recebendo a folia de reis madrugando está muito frio não vá hoje não, vá amanhã abençapai abençapai a sociedade mudou mas quem planta não mudou quem planta continua mas hoje está tudo moderno mas quem lida com o próprio tratador são os filhos daqueles que trabalhavam na terra estudaram um pouco mais mas foram lá aprender a computação dos tratores a viola continua sendo 10 ou 12 cordas fazendo a mesma agonia e vocês lembrem-se dos avós do tio e do pai a viola que ele tocava ou brincava a tocar seus amigos que já se foram e aqui a prefeitura que traz novamente a oportunidade de ter uma terra e viver para todo o mar e do Paraíba através do café com viola que é de vocês obrigado gente saudade de minha terra para encerrar pode aplaudir o pessoal que está aqui canarinho então seguinte vocês cantam canarinho e encerram em seguida com saudade essa é para o mar e do rádio essa é para o mar e do rádio quem fez a sua janela deu cantar para o que é feio depois do rádio uma caiota que disseram e de um beijo que levaram pra cidade e trocaram por dinheiro no morão daquele prédio era o que eu morava eu sou calmo pra cantar mas de tristeza eu não cantava aquele que teve preso muitas vezes imaginava se eu arrombasse essa maior pro meu ser então eu voltava um dia de tarde vizinha veio a penha do padrão me viu naquela tristeza abriu a porta da grátis abriu a porta da grátis me tirando da prisão vai-se embora para jantar no seu sedã hoje estou aqui de volta da grátis dentro da sal nas madrugadas A luz que orbita é descer e o vento é alvorada Sobretuando a floresta e alegrando minha mágica Bem feliz ter voltado pra minha velha morada Bem feliz ter voltado pra minha velha morada Bem feliz ter voltado pra minha velha morada Muito obrigado! Agora pra terminar, pra finalizar esse show de hoje do Café com Viola Gente, tem bolo ainda? Vocês podem comer Eu sei, eu já vi Outra coisa Quando vocês quiserem Pra encerrar o show de hoje Saudade minha terra Rode, rodei Maldir, não vi ou não acompanha Vamo lá Essa é a crescente da luz da turma Música Com meu coração, canto meu ventão, eu quero voltar Vem a barulhar, vim a passar Fazendo a bola, a bola está cantando Muita tentação, a rei ou o rão Tanto me tratou, saia da roupa Eu vou escutando, luta do meu rão Gostaria cantando, hoje é que vai Quem tem amor, tem saudade, tem alguém Vem a barulhar Oi, Nossa Senhora, você está feliz E está reivindicado por ter me deixado Nessa nova vida, aqui na cidade Quem tem amor, saudade, eu quero chamar Aqui tem alguém, que se me quer ver Mas não me morrer, eu não me pescar Eu vivo com o preta, até essa moreta Puxando o sistema, aqui eu fui criado Vou aqui cantando, e longe é que estou rando O homem está chorando, com o braço ligado Eu chamar de lixo, com o meu meio do mar Com o nosso renato, que guarda seu filho Algo que eu ria, vai te alegrar boa Da pinta, pra bom, a cana de italiana Que doce lembrança, daquela festança Onde tinha dança, que luta menina Eu vivo com o dia, que é alegria Todo mundo um dia, mas também sim Estou contra ela, mas tão derrotado E eu sou bem guiado, pela tua divina Pra minha mãezinha, naquela vez Que já me cansei de cantos sofrer Nesta matrata, pare de partida Na terra da vida, que venha a nascer Já ouço soñar, vou cantar o cantor Vou cantar o meu lado, onde eu crescer A alma a cañada, caramba a escrava Para a alma boiada, tema do que sei Eu preciso ir, já tenho um partido Governar que ir assim e não quero Pois é llevar? Primo de... Obrigado, pessoal, obrigado, obrigado Transcrição e Legendas por Quintena Coelho